Ah não, galera! Ai, que bonitinho, véi! Boa noite, Miaumi! Que sim, uma bonitinha! Esse jogo pode conter conteúdos emocionais pesados! Especialmente para aqueles que têm pets! Prossiga com cuidado! Aí, já tô vendo que eu vou chorar! Igual esse que tá aqui na descrição! Menina, nossa, mas eu sou curiosa! Eu tô doido pra jogar esse jogo, então vamos continuar! Ah, véi! Ai, que bonitinho! Olha, olha! Olha, deu! Ele é muito fofo! Miaumi! Meu único amigo de verdade! Felicidade! Aí, ele tem comida e felicidade! Ai, vamos brincar com ele pra ele ficar mais feliz! Ah, feio! Ele não for feio! Ai, meu Deus! A felicidade dele aumentou um pouquinho! Miaumi é o melhor! Peraí, por que a saúde dele não tá lá essas coisas? Tem que estar 100%! Vamos conversar com ele! Como você está hoje, Miaumi? Miau! Eu amo meu Miaumi! Vamos alimentar ele? Deixar ele cheio? Com as pancinhas cheias? Não tem como ficar triste com a pança cheia, né, galera? Eu não estou segurando nenhuma comida... Ah, ok! Este... Isso não é um problema? Pois aqui tem uns peixes! Peguei uma comida... Vou pegar outro também! Por que não? Eu consigo carregar mais de uma coisa... Peraí! Isso aqui é janela? A janela tá coberta? Hum... Ela ficou triste sobre isso! Manu, o que que tá pegando aqui? Peraí, Miaumi! Que tem mistérios acontecendo no nosso quarto! A porta... Vamos abrir a porta... Miaumi ainda tá querendo algo! Tá, eu não consigo abrir a porta... Porque o Miaumi quer alguma coisa! Miaumi! Coma! Ai, que bonitinho! Que jogo mais fofo! Miaumi! Miaumi! Ainda está com fome? Então eu tô vendo que Miaumi... Ai, que bonitinho! Pronto, acabou os peixes agora! Miaumi! Miaumi tá cheinho agora! Vamos brincar com ele mais um pouquinho! Vou ficar com 100% de coração também! Ai, que gracinha, galera! Ai, que bonitinho! Já foi! Miaumi! Ainda não! Miaumi! Tem que ficar mais feliz! Acho que foi, né, Miaumi? Peraí, tem como segurar ele? Vamos ver... Ai, meu Deus! Vamos nanar ele! Eu vou ter um ataque de fofura com esse jogo! Olha, ela ganhou com o gatinho! Que bonitinho! Tem que levar ele na caixinha de areia? Vai, Miaumi! Já usou a caixa? Ele tá querendo muito, não! Aqui é uma fotinha! Eu e ele! Aqui tem a cama! Boa noite, Miaumi! Ah, vão dormir, né? Ah, ele dormindo ali! Que bonzinho! Oi, Miaumi! Bom dia! Cadê ele aí? Ele deitou na caminha? Meu Deus, ele tá com fome! Eu preciso encontrar mais comida pro Miaumi! Preciso sair um pouco pra procurar comida pra você! Eu volto logo, ok? Ele ficou triste! Eu vou sentir sua falta também! Ele não come! Vamos achar comida pro Miaumi! Meu Deus! Isso daqui não parece um lugar muito agradável de se morar! Nada agradável! Precisamos chamar a Shelly House Flipper pra dar um jeito nessa casa aqui, ó! Meio medonho, né, galera? É só um lugar com várias portas? Que que é isso? Vamos seguir a luz vermelha, por que não? Tá trancada! Ai, que bom! Não estava com bons pressentimentos sobre essa porta! Vamos entrar aqui? Cadê? Galera, algo me disse que eu me perdi do Miaumi! O que é isso? Ah! O que foi isso? Um crânio me atacou? Sai fora! Eu consigo passar por ele sem ele me atacar? Mas tem mais! Véi! Ah! Eu só quero achar uma comida pro Miaumi! Vou tentar entrar em outra porta! Tá trancada também! Acho que é só aquela! Ali tem um crânio e ali é uma porta! Vamos pra porta! Aqui tem dois! Pera, 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 pera! Será que não tem nenhuma saída? Não! Ah! Fala sério, mano! Entrei aqui à toa! Eu tô muito preocupada com o Miaumi! Ele só tava com, tipo, dois de fome completo, né? Foi daqui que eu vim, né? Definitivamente não! Esse piso é diferente! Véi, quantos andares tem esse lugar aqui? Eita lasqueira! Será que eu tô sonhando? Comida pro Miaumi! Nossa, peguei duas comidinhas só! Preciso voltar urgentemente! Tá trancada? Como assim? Como é que eu vou voltar? Outra porta aqui? A chave, a chave, a chave! Ok, apareceu depois, mas tudo bem! Ah! Tem algo me seguindo! Tem algo! Umas patas vermelhas me seguindo! Sai fora! Não! Eu vou ser pega não! Não, 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 não! Não passei, né? Passei, né? Minha nova, o que que era isso? Socorro, galera! Eu vou voltar pro Miaumi! Eu vou confessar pra vocês que esse aqui eu tava achando que era só fofinho mesmo! Mas eu sempre me surpreendo! Não! Não, não é lugar errado de não! Cheguei, afinal, mas não! Ainda não! Mas tamo chegando! Ah! Que isso? Essas patas tão na parede? Como assim, mano? Cheguei! Cheguei, Miaumi! Meu Deus! Miaumi! Ah! Miaumi está com fome! Toma aqui, gatinho! Tô fofinho! Meu filho, você não sabe como é que é difícil alimentar, viu? Miaumi está se sentindo melhor! Será que eu guardo a comida? Vou guardar a comida! Vamos segurar ele um pouquinho! Ai, que grossinha! Gatinho mais bonitinho do mundo! Com certeza a gente tá preso aqui porque tem uma fera lá fora! Sei lá o que é aquilo! Miaumi está se sentindo melhor! Ah! Que fofinho! Eita, lascada! Que eu vou ter que dar comida pro Miaumi! Que ele ainda tá com fome! Que eu não consigo dormir se eu não der comida pra ele! Grossinha! Miaumi está bem! Levei ele no colo pra cama! Boa noite, Miaumi! Mais um dia! Mais comida pro Miaumi, né? Quer ver? Olha lá! Meu Deus do céu! A saúde dele não tá nada bem! Miaumi está doente! Miaumi! Eu preciso encontrar medicamento pra ele! Já volto o Miaumi! Vamos nessa! Era só o que me faltava! Esse escrânio agora fica se mexendo! Ai meu Deus do céu! Tem porta por ali? Alguém pode me ver? Um problema é escuro e eu não chego direito! Ah! Posso acabar dando de cara com esses escrânios! Porta aqui! Ah! Não tem que não! Eu vou ser... Não valeu! Não valeu esse escrânio me pegar ali não! Eu vou estar bem na porta! Que ódio! Ai! Ai! Que botão! Eu queria andar de aqui mais rápido! Sai pra lá! Sai! Sai! Estrupício! Quer saber? Será que essa porta ainda tá trancada? Porque eu prefiro entrar na porta vermelha do que naquela porta ali que tá os bichos se movimentando! Será que aqui muda? Porque da última vez eu peguei comida aqui! Tá trancada também! Acho que eu não tenho isso ainda, galera! Onde as caveiras tão andando agora? Agora vai, hein! Agora vai, hein! Vai lá, filha! Abre as três dessa porta aí! Nossa Senhora! Entramos, véi! Entramos! Mas não é tão fácil assim! Aqui, véi! Começa a piorar! A planta aqui, ó! Peguei! Peguei! Peguei o remédio pro gatinho! Agora é só a volta! Não! Não és o caminho! Não! Cadê os crânios? Parece crânio de gato, véi! Não gostei disso! Não gostei! Não tô gostando! Preciso levar isso pro meu gatinho! Vai, vai, vai! Tá safe, tá safe! Não! Não muito! Tá lhe sinto safe! Sai, sai, sai! Vai, 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 minha filha! Vazio! Boa, 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 boa! Tô chegando, Mialmi! Chegamos, chegamos, chegamos! Mialmi! Cheguei com o seu remedinho! Mialmi está doente! Alimentar com o remédio! Oh, grossinho! Parece que ajudou! Tá andando aí, filha! Tá de boa, né? Tá bem! Vamos deixar ele felizinho! Abraçando ele! Brincando! Mialmi tá bonzinho, então hora de nanar! Boa noite! Mialmi! Muitinho! Ai, mano, mais um dia aí! Mialmi, como é que você tá, meu filho? Ah, mano! Não está se sentindo muito bem de novo! Mialmi! Oh, não! Eu preciso pegar mais remédio! Vamos brincar, Mialmi! Ele nunca brinca! Ai, que dó! Vamos segurar ele, Mialmi! Você vai ficar bem curtinho! Vamos buscar mais remédio! Mano, esse lugar aqui é terrível! Se bem que só eu saio e ele fica quietinho lá! Tá, agora eu vou tentar a porta vermelha! Não é possível! Já fui nas duas que tinha e a vermelha tá falando que tá trancada! Eu devo ter conseguido uma chave pra ela, mas vamos ver agora! Tá trancada! Vamos tentar nessa de novo e... Tá trancada? Não! Não! As de crânio que anda de novo, não! Cá estamos mais uma vez! Cadê os estrupícios dos crânios? Eu não tô vendo eles! Não sei se isso é bom ou se é ruim! Que vai piorar depois! Tá limpa! A barra tá limpa! Vai, 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 vai! E aqui! A barra tá limpa! Não tem! O quê? Vazio! Não cresceu novamente! E agora, mulher? Vazio! Não cresceu de novo! E agora? Outra porta! A porta tá trancada! Não, não é possível! Será que tem algo escondido por aqui? Galera, tem algo vindo atrás de mim! Eu não quero saber o que é! Talvez eu deveria deixar o bicho me pegar? Será que vai me dar alguma coisa? Por que aqui não tem... Não, pera! Deve ter mais porta aqui! Aqui é a que eu vou pôr minha alma de volta! E o resto tá trancado! Acho que eu preciso deixar o bicho me pegar! Não, não é possível! Tô trancado! Errei! Porque eu não consigo entrar nessa porta de novo! Vamos ver se agora destrancou milagrosamente essa... Não! Ah, pronto! Ah, pronto! É pra eu voltar pro Meowmy? Não! Não, jogo, não! Não, você não vai fazer isso, jogo! Não tem remédio? Não! Não, tem que ter um jeito! Que grito? O que é isso? O que é isso? O que que... O que que essas patas saíram do quarto do Meowmy e eu ouvi um grito? Não! 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 O Meowmy está ferido! Meowmy, o que aconteceu com você? Segura ele! Não sei! Mano! Brincar! Não tem como brincar! Ele tá ferido! Véi, o que que foi aquilo que machucou o Meowmy? Eu não tenho comida! Eu não tenho nada! Não é possível! Não! Não tô segurando nenhuma comida! Não, mano! Tem que ter algum jeito! Não consigo voltar! A porta não abre! Não, galera! Não tem nada aqui! E essa janela também não dá pra fazer nada! Não tem o que fazer! Não! Você tá zoando! Não, jogo! Por favor! Meowmy! Não! Vou levar ele pra deitar aqui! No plano 8! Meowmy! Não tem o que fazer! Não tô acreditando nisso! Que ele acorde bem! Magicamente! Eu tô gostando desse barulho já! A porta abriu! Cadê o Meowmy? 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 Meowmy, você tá bem? Ele saiu! Será que ele foi buscar o remédio pra ele? Ele tá bem? Ou será que pegaram ele? E eu vou direto pra aquela porta vermelha! Quem é que tá mexendo com o meu Meowmy? Ah, tá aberto agora! Meowmy! O quê? Opa! Tem uma porta! Aqui é fora! Meowmy! Não! Galera! Vocês já ouviram falar que os animais eles vão pra longe quando eles estão indo pro céu! Meowmy! O negócio atrás! O negócio atrás de mim! O negócio atrás! O negócio atrás da gente! Entra! Pra atrás de nós! Corre! 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 É melhor a gente só voltar pro quarto! Esse negócio não vai parar? Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Entra! 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 Meu Deus! Meu Deus! O que é isso, velho? O que é isso, velho? O que é isso? Entramos no quarto! Tamo safe, né? Tá tentando abrir a porta! O Meowmy correu! O Meowmy saiu por ali! Boa, Meowmy! Ah! Eu posso passar? Não consigo! Eu fui pega! Eu fui pega! Eu fui pega por esse negócio! Não, pera! Mais uma chance! Eu não consigo me esconder aqui, né? Eu consigo passar por aqui? Pera! O que eu fiz? Eu tirei o negócio da janela? Ah, não! Acho que eu fui pega, galera! Tá tudo em preto e branco! Foi um dia bem quente hoje! Apenas era natural pra mim abrir a janela! Você sempre foi muito curioso! Mas você não tinha ideia do perigo que tinha lá fora! Eu ainda me lembro de ver o seu corpinho deitado na grama! Eu desejei com todo o meu coração que não fosse real! Que fosse só um pesadelo! Que eu não poderia escapar! Eu segurei a sua presença na minha mente! Uma luz na escuridão que tava em volta de mim! Mas no final, eu não podia escapar da realidade! Meowmy! Meu único amigo verdadeiro! Ai, galera! Meu Deus! Então ele já tinha morrido, né? Eu acho! E ela tava tendo pesadelos com a morte levando ele! Caraca! A arte é muito linda, mas esse jogo destruiu o meu coração! Olha! Ela segurou a nariz, é muito fofinho! É, galera! Acho que depois desse jogo eu preciso ir lá dar um cheiro na Aurora! Se você tiver pet, vai lá dar um cheiro no seu também! Muito obrigada a você que assistiu até aqui! Desculpa a choradeira! Tamo junto! É nóis, galera! Tchau! 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 Tchau!